Essas famosas, elas normalmente ficam com outros famosos, né? É. Tipo... O que que tava namorando um jogador de futebol e terminou no fim? Porque ele descobriu que colocou um detetive pra espiar ele e viu que ele tava ficando com outras meninas. Não lembro, mas a menina é famosona, meu. A Shakira! Ah! Ela colocou um detetive, é? Colocou um detetive. Sim, sim. E aí descobriu que o cara tava atraindo ela pra caralho. E aí terminou. Mas as mulheres muito famosas tendem a ficar com os caras muito famosos também. É, mas são traídas igual, né? É foda. É foda, não tem como. A Beyoncé foi traída, a Rihanna foi traída. Então as mulheres foda, rica, maravilhosa, talentosa foram traídas. É foda, é foda. É porque você pensa, a pessoa tá no ápice do status social. A chance da pessoa ter alguém interessado nela é muito maior. Então, toda vez na vida dela que ela tá em público ou sai, não sei o quê, ela tem muito mais tentação do que um cara feião, fudido. Tipo, ninguém olha pro cara feião, fudido, entendeu? E mesmo que ele pudesse trair, ele fosse trair, ele acaba não traindo porque faltam oportunidades, tá ligado? E aí, quando as pessoas são muito famosonas assim, eu acho que é muito difícil elas tenham a força interna pra não fazer uma parada dessa, entendeu? Acho que é isso. É, eu acho que o negócio seria ter um relacionamento aberto nesse caso. Relacionamento aberto? Dois famosos, dois mega famosos. Tudo bem que você ia dar fofoca pra caramba, ia dar notícia pra caramba, mas, mano, eu duvido que, ainda mais a parte do homem, a mulherada, pá, o cara é um cantor famoso. Todo show, a mulherada se jogando em cima o tempo todo. Vai ser forte o suficiente pra, durante anos, ser casado com uma pessoa e nunca cair em tentação? Ah, mas tem fã louca que entra, descobre onde o cara tá, entra em quarto de hotel, não sei o quê. E aí, é... Então, melhor assim, olha, conversar entre si, esforço, assim, muito difícil. Beleza, só se cuida, não faz nada escrachado que alguém possa estar vendo, usa camisinha, sabe? Eu não gosto desse negócio de relacionamento aberto. Eu não teria, pra ser sincera. Assim, por que ter um relacionamento aberto, assim? Então, é melhor ser solteiro. Porque você tem ali a pessoa que você ama, que você quer morar junto, que você quer ela na sua vida, que você tem todo o cuidado, mas você sabe que você é um ser humano que sente desejo por outras pessoas e, beleza, você vai lá satisfazer o seu desejo, tomando todos os cuidados e vai voltar pra casa depois pro seu ser amado. Do lado egoísta da pessoa, ok, até que faz sentido, mas se colocando do outro lado, a pessoa que você ama pra caralho de coração, você quer mesmo que, porra, no caso do homem, quer que o outro homem goze nela e ela... Mas, é, é porque você não quer, porque daí é... Não, não, mas exatamente por isso, exatamente. E daí, o que que tem? Você vai dar uma gozadinha desse homem lá gozar também? Com outro? Um pau diferente, de vez em quando? Ah, tô de boa nessa parada aí. Esse papo aí não é pra mim, não. Eu prefiro uma gaminha nessa porra aí. É porque pro homem é uma parada assim, tipo, não, é, tipo, o outro homem... O avô tá novo! É um sentimento de possessão, na real, né? É. Sim. É pós. É, 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 mas acho que tá bom, acho que eu não tenho problema, eu prefiro não ser desconstruído. Tá bom, então tá. Mas pra mim, eu acho que eu tentaria. Você já teve um relacionamento aberto? Ainda não tive, mas tenho vontade de tentar. É que agora eu não quero relacionamento mesmo, mas eu tenho vontade de tentar. quando eu quiser ter relacionamento. Pode querer. Não, no começo, porque eu acho que no começo você tá apaixonado, então você nem, naturalmente, nem tem olhos pra outras pessoas. Sim. Mas depois da fase da paixão, aí... É, mas eu não sei se eu tenho maturidade pra isso. Não teria, não. Eu ia ficar com muitos ciúmes. Muito, 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 muito ciúmes. É. Possessivo, controlador. Controlador eu posso não ser, mas possessivo eu sou. Ah, não sei, pra mim é muito estranho. Não sei, tipo, a pessoa é mãe do seu filho, aí tem outro cara lá... É só uma transa. Não é só uma transa. É. Não é, não é. Não é, não. Não é bem assim que funciona a mente humana. É tipo, porra, é desconfortável pra caralho. Aí você encontra o cara um dia, e você sabe que ele fez alguma coisa com a sua mulher, e você fica olhando... Não, mas aí, você não precisa... Não precisa saber quem foi. E de preferência que pode ser um combinado entre vocês também, ó. Não seja com alguém que seja do nosso círculo. Por gentileza. Fazendo favor. Não, eu tô de boa. Porque eu não quero encontrar, não quero estar fazendo academia, e de repente chega o cara que te comeu. Mas você não controla essa parada, às vezes acontece. Não, mas aí tem regras. É que tá, o relacionamento aberto, ele tem regras. Não é porque é aberto que pode sair trazendo com todo mundo. Vocês podem estabelecer... Não que não seja com pessoas do nosso círculo. Tô querendo te convencer, tá? Tô só explicando do que eu sei de pessoas que têm o relacionamento aberto. Claro, claro. Que ele tem regras. Tanto o aberto quanto o liberal, que tem diferença também. Que eu descobri recentemente, na verdade, que tem diferença, né? O relacionamento aberto do relacionamento liberal. Qual que é o liberal? O aberto, tipo assim, qualquer um dos dois pode ficar com quem quiser, a hora que quiser, e aí tem as pequenas regras. Se quer saber com quem foi, se não quer saber, enfim. O liberal é tipo assim... Não é assim... Geralmente os dois têm que estar sempre juntos, assim, ou pedir permissão. Ó, fulano tá afim de mim. Posso ficar com ele? É, o que que... Mas geralmente estão sempre juntos, assim. É difícil um deles ficar com outra pessoa sem o outro estar junto. É, aí eu até consigo entender, entendeu? Porque é uma parada que... Tá todo mundo ali, entendeu? Não é um negócio que você tá de fora. E aí faz mais sentido, entendeu? Aham. Mas agora, totalmente aberto, não faz sentido, não. Não faz sentido, não. E você viu o caso do Smith? Mas qual que era o rolê deles ali? Então, ele tem um relacionamento aberto com a mulher dele. Era aberto? Era aberto. Mas ele abriu porque ele foi chifrado antes, não foi? Não, ele abriu porque... Porque ele abriu por causa daquilo que a gente tá falando. Ele é um fucking Will Smith. Não, mas eu... Pensa em tanto de buceta que quer dar pro cara. Eu acho que você tá errado, mano. Acho que ela ficou com o... Inclusive... Ela ficou com um novinho, não foi? Ela ficou com um amigo do filho dele, mano. Por isso que eles abriram. Eu acho que ela ficou porque ele já era aberto. Não. Acho que não. É o que eu preciso pesquisar aí. Eles abriram porque ela é que queria... Pegar uns pau diferentes. Eu acho que eles abriram porque o Will Smith também queria umas paradas. O que vai nos dizer agora. Vamos lá, coca detetive das vidas das celebridades. Ele descobre todo. Porque eu lembro de algumas pessoas comentando indignadas que... Pô, foi lá, o cara bateu no outro, perdeu tudo que perdeu. Sim. E por causa de uma mulher que chifrava ele. Sim, mas isso é o gossip, né? A fofoca, né? Não sei se é o realmente... E aí que eu tinha lido isso, que há uns anos atrás, que ela tinha traído ele com um filho, o amigo do filho. E aí eles acabaram abrindo um relacionamento porque ela propôs, mas não era uma vontade dele, não. Por que que continuou no relacionamento? A pessoa te traiu, porra. Mas tem gente que é um... Que não tem valor próprio. Amor num grau. Amor, né? Não sei como é que chama isso. Apego. Um filho que ama mais a outra pessoa do que a si mesma. E aí ela prefere ficar com a outra pessoa custo o que custar. E isso é bizarro. Pra mim é um... Pra mim também. Eu acho que você tem que ser acima de tudo. Claro, porra. Você, no final da vida, você tá sozinho. Não importa quantas pessoas estejam perto, ao redor de você, você sempre tá sozinho. Porque aqui dentro é o que acontece a vida. É. E quem tá aqui dentro a não ser você mesmo. Então, se você não se ama, se você não... Tem um valor a si próprio, você tá fudido. Você tá com alguém que... Você vai passar o resto da sua vida com alguém que você não gosta. É. E é tipo... É isso. Mas tem muita gente que é assim. É por isso que a pessoa enlouquece, né? Ah, eu achei aqui. Em julho de 2021, o casal havia afirmado estar separado após o envolvimento de Jada, que é a mulher do Will Smith, com o rapper Auguste Alzina, de 29 anos. Que é o amigo do filho do cara lá. Que acabou se tornando público, indicando uma suposta traição. No entanto, o cara que ficou com ela, chegou a dizer que o relacionamento dos dois ali foi permitido pelo Will. E aí, em novembro, ele lançou um livro biográfico, que diz que também tava tendo experiências com outros parceiros. Pra mim, ele foi traído e depois meteu o louco de... Ah, foi permitido, porque não tem lógico. Por que que eles separaram, se era permitido? Bom, isso é verdade? Eu acho também. Às vezes separou porque ficou sabendo, né? Ele queria proteger a imagem dele. É. Ficou... Sabe que fere muito a imagem do homem, né? O corno ofende muito mais o homem do que a mulher corna. Você não fala muito de mulher corna. Até dá uma zoadinha assim. Ah, foi corna, mas cai muito mais forte acima do homem o lance de ser corno do que... É por causa do sentimento de posse que o homem tem normalmente, né? O homem... E é o negócio de homem, né? Você é homem, você... Você tem uma rivalidade muito forte com outros homens nesse sentido sexual. Já a mulher parece não ter tanta. Eu acho. Rivalidade sexual. Tipo, ó, porque a mulher ficar com uma outra mulher é muito mais fácil que um homem ficar com outro homem. Ah, sim. Tipo, homens que... Mulheres que não são lésbicas, a maioria ficariam com outra mulher tranquilamente, assim, a maioria. Claro que tem as que não ficariam. Mas homens que não são gays, é raro um homem que querer ficar com outro homem, assim, de ah, foda-se só, só ver como que é, tá ligado? É. Será que existem muito mais mulheres bi do que homens bi? Eu acho que sim. Eu, se eu fosse... Se eu vou chutar... Mas eu não acho nem que ela... Eu vou fazer essa pesquisa, acho que eu vou pesquisar. Se existe mais mulher bi do que homem bi. O declarado, pelo menos, né? Que pode ter muito homem. Que tem muito homem com essa coisa assim, não. Sou eu que como, então eu sou hétero. Não dou rabo. Você é o cara que come, né? Quando os atores pornôs estão fazendo dupla penetração e eles tocam o pau, eles não se sentem meio gay? Não, não é pra se sentir, né? Mas é meio, meio, né? Não, claro que não. Tá, os dois. Você tá tendo um prazer roçando na pica de um outro cara. Como que tá? Mas tá separando ali, tem uma... Qual que tá separando aí? É dupla penetração? Ah, dupla penetração? Não. Não tem nada a ver com você gay, isso. Não, eu sei que não tem nada a ver com você gay, entendeu? Mas é tipo, você tá tendo o maior prazer e você sabe que sua rola tem que você na rola do outro homem e tá mal bom. E o que que tem? Hétero não é, né? É, sim. Hé? Mas é o prazer da putaria ali em si. Acho que não é porque, ai, minha rola está encostando na rola de outro cara. Não fica, né, esse pensamento meio infantil, né? Acho que isso foca mais no prazer da mulher. Se a mulher tá ali e tá fazendo aquilo, é porque ela quer, é porque ela gosta. É mais de, estamos dando prazer pra essa mulher, olha só. Pode crer, pode crer.